A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44. Naquele tempo quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse-se, tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os teus inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas mostra Jesus exercendo o seu ministério, mas sempre caminhando em direção a Jerusalém. Ao chegar à cidade santa, Jesus tem como que uma decepção, porque ele esperava muito daquela cidade de Jerusalém. E ele chora sobre a cidade. Primeiro ponto, Jesus tem sentimentos, Jesus entende as coisas, Jesus participa de todo o caminho feito pelas pessoas. Nosso Senhor é capaz de se alegrar e de chorar também e de ter misericórdia com o seu povo e com a sua cidade santa de Jerusalém. Nós precisamos aprender a ter sentimentos, aprender a não ficar insensíveis diante dos problemas dos outros, diante da falta de fé, diante da falta da esperança e da caridade. Cabe a nós termos esta sensibilidade e ajudar da nossa parte para que as coisas se transformem e mudem para a vida das pessoas. É palavra de vida eterna. Obrigado. 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 Obrigado.